Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Capivari do Sul. Lei orgânica é a principal lei do município. É a lei que traz as regras de organização e funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, como nós vamos estudar. Vamos fazer um estudo aqui focado para o concurso público. Então, eu vou apresentar os principais pontos da lei para vocês, destacando aquilo que é mais provável que seja cobrado em prova. Quando terminar a aula, é importante que vocês façam leituras e releituras de revisão para memorizar o conteúdo estudado e depois a gente vai ter questões que eu vou elaborar também para que vocês possam fazer um treino no fim da aula, praticando com questões já no estilo da banca, no estilo que eu imagino que serão as questões da prova do concurso. Bom, vamos ao que interessa, então. A lei orgânica começa com um preâmbulo. Esse preâmbulo nunca foi cobrado em provas de concurso. Eu nunca vi uma questão sobre preâmbulo de lei orgânica. Pode aparecer? Até pode, mas eu acho pouco provável. Porque o preâmbulo apenas diz que os representantes da comunidade capivariense, que são os vereadores, promulgaram essa lei orgânica. Nada muito relevante aqui para destacar. Então, vamos direto para os artigos da lei, começando com o primeiro título, que trata da organização do município. A organização político-administrativa aqui do município de Capivari é regida por esta lei orgânica e demais leis que adotar. Interessante que eles colocam ali a lei de criação de 1995, a lei 10.634 de 1995. Para fins de prova também, pouco provável que eles perguntem sobre esse artigo primeiro. Quando a lei orgânica foi feita, foi mantida o, então, território do município, estabelecido por aquela lei. E a cidade de Capivari é a sede do município. Mais um artigo que dificilmente vai aparecer em prova. Agora sim a gente começa a ver alguns artigos que têm uma boa chance de serem perguntados em prova. Estou falando dos artigos 3º e 4º que eu vou mostrar agora para vocês. O artigo 3º trata da autonomia do município. Por que eu posso dizer que o município de Capivari do Sul é autônomo? Porque o povo de Capivari, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os vereadores que vão integrar o poder legislativo, a Câmara de Vereadores. Eu também posso dizer que o município é autônomo? Porque também o município, o povo do município elege prefeito e vice que vão compor o poder executivo. E também existe uma administração própria no que respeita o interesse local. Tem uma administração própria que é a prefeitura, que administra as necessidades da população. Por esses 3 motivos eu posso afirmar que o município de Capivari do Sul é autônomo. Ele não é subordinado ao governo estadual, ao governo federal, nem a outro município. Ele tem a sua autonomia. Por esses motivos então, elege seus vereadores, elege prefeito e vice e também tem uma administração própria que é a própria prefeitura. E o artigo 4, pessoal, apresenta os poderes do município. Esse aqui tem muita chance de ser perguntado em prova. O município de Capivari do Sul, assim como qualquer município aqui do Brasil, possui apenas dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores e o executivo, que é a prefeitura. Atenção, não existe poder judiciário nos municípios. Então, quando a gente fala sobre municípios são dois poderes, o legislativo e o executivo. Lá na Constituição Federal, quando a gente falar em Estado ou União, lá sim nós vamos encontrar os três poderes. E cuidado que na hora da prova, a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te enganar. Ela pode afirmar numa questão, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Se a banca afirmar isso na prova, está errada essa afirmativa. Porque não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não tem exceção. Então, se a banca afirmar que o município tem dois poderes, está certo. Sendo eles o legislativo e o executivo, independentes e harmônicos entre si. Se a banca afirmar que o município tem três poderes, aí está errado. Quem tem três poderes é o Estado e a União. Então, cuidado com isso na hora da prova. A banca já fez uma pegadinha no concurso em outro município afirmando que o município teria os três poderes. E vocês têm que estar bem atentos para não cair nesse tipo de pegadinha na hora da prova. Outra pegadinha que a banca pode fazer é trocar o legislativo pelo executivo. Como assim? A banca pode afirmar que a prefeitura é o legislativo ou que a Câmara é o poder executivo. E aí também está errado. Vocês têm que lembrar sempre que o poder legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores e o poder executivo é a prefeitura. Muito bem. Temos no artigo 5º que o símbolo do município de Capivari, os símbolos do município, são a bandeira, a brasão e o hino e outros que a lei estabelecer. E a data magna do município é o dia 28 de dezembro. Isso é muito importante. Cada município tem a sua data comemorativa, a sua data magna. Isso é perguntado também em prova. Aqui no município de Capivari do Sul, a data magna é o dia 28 de dezembro. Vamos avançar agora para o capítulo 2 que apresenta os bens municipais. E são bens municipais os bens móveis, imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Quem é que administra os bens municipais, pessoal? O prefeito. Todos os bens? Não. Porque os bens da Câmara são administrados pela própria Câmara de Vereadores. Os demais bens é o prefeito ou prefeita quem vai administrar. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta deve ter prévia autorização legislativa. Se o município vai comprar, adquirir um bem imóvel, para a prefeitura comprar um bem imóvel, ela precisa estar autorizada pela lei. E quem é que faz a lei? A Câmara de Vereadores. Então, sempre que a prefeitura quiser adquirir imóveis, tem que pedir primeiro autorização para a Câmara de Vereadores. E é vedada, é proibida a doação ou venda de qualquer fração dos parques, praças, jardins e largos públicos. A prefeitura não pode vender praças do município, por exemplo. Cabe a ela mantê-las e conservá-las. O artigo 8º nos traz algumas regras sobre o uso de bens municipais por terceiros. Como assim? É quando alguém vai utilizar um bem que é do município. Para que eu possa utilizar um bem que pertence ao município, eu preciso de uma concessão de uso. E para eu pedir essa concessão, para que a prefeitura possa conceder esse uso, é necessária uma autorização legislativa. A prefeitura, para conceder o uso de bens municipais para terceiros, vai precisar de uma autorização da Câmara de Vereadores. Sendo uma concessão de usos, de bens de uso especial, que são os prédios públicos utilizados por repartições públicas, precisa de lei e licitação, firmando um contrato com o vencedor da licitação. Quando for a concessão de bens de uso comum, como parques e praças, só pode autorizar para finalidades escolares de assistência social, turística, desporto, lazer e cultural. Nesse caso, podendo ser dispensada a licitação por lei. E a concessão vai ser autorizada quando houver sempre um interesse público. Então, em resumo, o município só vai permitir que alguém utilize um bem público quando houver um interesse público relevante. Pessoal, uma informação importante. A lei orgânica, no texto que está no site Leis Municipais, que é indicado como lugar com a legislação atualizada, vocês vão perceber que a lei vai do artigo 8º direto para o artigo 10º. Ela pula o artigo 9º. E o que aconteceu com o artigo 9º? Eu fui pesquisar o histórico nos sites da Prefeitura e da Câmara de Capivari do Sul e eu entendi o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eles mudaram essa lei orgânica, eles apresentaram a lei atualizada e eles cometeram um equívoco. O texto que era do artigo 9º anteriormente consta na nova lei como parágrafos 4º e 5º do artigo 8º. Mas é o mesmo texto. Então, não se preocupem pelo fato do texto da lei pular do artigo 8º para o artigo 10º. Porque o que estava no artigo 9º, original da lei, é exatamente o que está aqui nos parágrafos 4º e 5º do artigo 8º. E para a nossa prova isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque para a nossa prova, o importante é a gente conhecer as regras. O número do artigo para nós não faz diferença. Então, as regras que originalmente estavam no artigo 9º, nesse texto, estão nos parágrafos 4º e 5º. Mas é a mesma regra, é a mesma coisa. E o que a gente tem aqui, pessoal? As regras sobre alienação de bens municipais. O que seria uma alienação de um bem municipal? Alienar um bem municipal é quando o município vai se desfazer de um bem que lhe pertence, vendendo ou doando, por exemplo. A alienação, para que o município possa se desfazer de bens, é necessária a existência de interesse público devidamente justificado, avaliação do valor do bem, autorização da Câmara Municipal e licitação. Então, para o município vender um imóvel, por exemplo, que lhe pertence, ele vai ter que fazer tudo isso. Não vai precisar de licitação quando for doação de imóveis, devendo constar em cargos do donatário, inclusive a cláusula de retrocesso em caso de não cumprimento no prazo. Por exemplo, vamos imaginar que o município de Capivari do Sul gostaria de contar com uma unidade nova da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. E aí, o município doa para o Estado um terreno, para que nesse terreno seja instalada a Brigada Militar ou o Corpo de Bombeiros. Nessa doação desse imóvel, o município vai colocar um prazo para que o Estado instale ali a Brigada Militar para o Corpo de Bombeiros. E se o Estado não cumprir esse prazo, o terreno volta a pertencer ao município. Isso que é essa cláusula de retrocesso prevista aqui. Então, quando o município vai doar um bem imóvel, ele vai sempre colocar essa cláusula de retrocesso, obrigatoriamente, dizendo, se não for utilizado como deveria, o imóvel volta a pertencer ao município. E também, não precisa de licitação para doação de bens móveis para fins de interesse social. Às vezes, tem alguns bens que o município não tem mais utilidade e não tem um valor de mercado que justifique uma venda, um leilão. Aí o município doa esses bens para uma entidade assistencial, por exemplo. Também, a gente tem que não é necessário licitação para venda de ações. Se o município possui ações, as ações são negociadas na Bolsa de Valores. E aí também não vai precisar de licitação. Então, é isso que nós temos aqui nos parágrafos 4º e 5º do artigo 8º, que na verdade são a mesma regra que estava no artigo 9º da lei. Coloquei aqui no quadro, então, aquela observação que a lei pulou direto do artigo 8º para o 10º, mas para nós não faz diferença, porque as regras do artigo 9º são justamente essas que estão aqui no parágrafo 4º e 5º. Agora sim, o artigo 10º vai nos trazer que todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os bens móveis de acordo com o regulamento. E aí, a prefeitura deve enviar o relatório atualizado desses bens à Câmara até o mês de abril de cada ano. O que está dizendo aqui? Todos os bens do município são cadastrados, numerados. Se faz o chamado inventário dos bens. E todos os anos, a prefeitura vai conferir setor por setor se os bens continuam lá. E eles numeram tudo mesmo, pessoal. Eu já trabalhei em órgãos públicos que tudo era numerado. E está certo, tem que ser mesmo. Então, eles numeravam ali o telefone que estava na mesa, numeravam o monitor, o gabinete do computador, lixeira, cadeira, mesa. Todos esses bens que são utilizados na repartição pública são numerados. E aí, tudo isso é colocado no inventário e todo ano, uma comissão de servidores vai passar em cada um dos setores, confirmando que os bens continuam no seu devido lugar. Esse relatório de todos os bens, todo ano deve ser encaminhado pela prefeitura para a Câmara. Então, a prefeitura vai fazer o inventário todo ano e até o mês de abril de cada ano tem que encaminhar para a Câmara Municipal, para a Câmara de Vereadores. Então, é isso que nós temos aqui sobre os bens municipais. O nosso próximo assunto é a competência do município. Uma competência é aquilo que cabe ao município fazer. Tem uma grande lista aqui no artigo 11 de competências do município. Depois que você conclui a leitura dessas competências do município, do artigo 11, você vai encontrar no artigo 13 competências do município concorrentes com a União ou o Estado. Competências da União são competências do Governo Federal, competências do Estado, do Governo Estadual e do município as da Prefeitura, claro. Então, aqui no artigo 13, tem uma lista de competências que cabem ao município junto com a União e com o Estado. E no artigo 11, as competências que são apenas do município. Como que a banca já cobrou isso em prova e pode perguntar na prova de vocês? Ela mistura um com o outro e te pergunta o que cabe somente ao município ou o que cabe ao município concorrentemente com a União ou Estado. Aí ela mistura incisos do artigo 11 com incisos do artigo 13 e te pergunta quais são só do município e quais são concorrentes. Para memorizar isso, claro, é necessário que vocês leiam todo o artigo 11 e na sequência todo o artigo 13 e façam essa comparação. No artigo 11, vocês vão encontrar muitas coisas que cabem somente ao município, que é cuidar do interesse local, administrar o seu patrimônio, fazer desapropriações, concessões dos serviços públicos locais, organizar o seu quadro de servidores e o regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores. O município elabora o seu plano diretor, tem as normas de prevenção e controle de ruído e poluição do meio ambiente por meio do seu código ambiental. Concessão do transporte coletivo. Quem cuida do transporte coletivo dentro do município é a prefeitura, fazendo essa concessão do transporte, táxi, fixando também a tarifa, itinerários e os pontos de parada. Também cabe ao município regulamentar a utilização dos espaços públicos, dos logradouros públicos e sinalizar faixas de rolamento, disciplinar serviços de carga e descarga, estabelecer servidões para realizar os seus serviços, regulamentar e fiscalizar o funcionamento dos elevadores dentro do município, limpeza das ruas e coleta do lixo domiciliar, licenciar estabelecimento. Todo estabelecimento, toda empresa, seja uma empresa que vai atuar na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, toda empresa que quer se instalar no município tem que ter um alvará da prefeitura, que é uma licença de funcionamento que é concedida pela própria prefeitura. A prefeitura concede o alvará depois de verificar que a empresa atende todos os requisitos para funcionar sem colocar em risco a saúde, higiene, o bem-estar e bons costumes. Se ao longo do tempo essa empresa deixar de cumprir as regras e causar danos à saúde, higiene e o bem-estar, a prefeitura pode caçar o alvará, tirando essa licença. Então, cabe à prefeitura conceder e caçar esses alvarás. Também cabe ao município fixar os feriados municipais. A gente tem feriados, tem dias que são feriados só no município. Cada município tem os seus feriados municipais, além daqueles feriados que são estaduais e federais. Então, cada município tem os seus. Também cabe ao município fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Cada município vai estabelecer os horários de funcionamento do comércio, por exemplo. Também a legislação sobre serviços funerários e de cemitérios cabe ao município. E o município cuida do cemitério público e fiscaliza os cemitérios particulares. Quando tiver algum prédio em ruína ou em condições de salubridade, o município pode interditar e demolir, quando estiver ameaçando a segurança coletiva. Também o município regulamenta a publicidade, colocação de cartazes, anúncios, emblemas. Também regulamenta e fiscaliza competições esportivas. Legisla sobre apreensão e depósito de cemoventes. Cemoventes são animais, mercadorias e móveis em geral, no caso de transgressão de leis. Sempre que uma norma for transgredida, o município pode apreender mercadorias e animais. E isso vai estar lá no Código de Posturas. Também o município legisla sobre serviços públicos, regulamentos, processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz, gás e todos os demais de caráter coletivo. Todas essas são competências do município. E como eu falei, no artigo 13 estão as competências concorrentes, que são aquelas que também cabem ao município, mas ele faz junto com órgãos públicos federais e estaduais. E aí são aquelas áreas que a gente vai enxergar que todos atuam. Saúde, higiene, segurança, assistência pública, educação, ensino e cultura. Estimular o melhor aproveitamento da terra. Abertura de estradas e caminhos. Defesa sanitária, vegetal e animal. Proteção de documentos e bens de valor histórico, artístico, paisagístico ou cultural. Também proteção de obras de arte. Amparo à maternidade, infância e idosos. Estímulo à educação e prática de esportes. Proteção da juventude. E medidas para restringir a mortalidade infantil. Fiscalizar a produção, comércio e transporte de alimentos. E regulamentar e exercer atribuições que não sejam proibidas pela Constituição. É isso. Essas são as competências do município junto com órgãos federais ou estaduais. Entre os dois artigos tem o artigo 12, que diz que o município, nessas atividades que são competências concorrentes, em comum com outro ente, ele pode celebrar convênios. E é muito comum que o faça. É muito comum o município ter um convênio com o governo federal. Aí o governo federal repassa recursos e o município se obriga a aplicar eles na finalidade do convênio. E aí tem convênios em diversas áreas, principalmente na área da saúde e na área da educação. Um convênio é uma parceria. E o município de Capivari do Sul pode ter convênios com o governo federal, com o governo estadual, ou com municípios da região também, para conjuntamente prestarem serviços que interessem a sua comunidade. Além desses convênios, o município também pode, mediante lei, firmar consórcios públicos. O consórcio público também é uma união de municípios, por exemplo, para buscar atender serviços públicos de interesse de ambos os municípios. É isso, então, que nós temos aqui nessas competências. Tendo também o município uma competência suplementar. A competência suplementar do município é a competência de fazer leis municipais sobre aqueles assuntos que a lei estadual e a lei federal não abordam de forma suficiente. Então tem várias regras da legislação federal e da legislação estadual sobre diversos assuntos. Que quando eu precisar aplicar alguma peculiaridade aqui do município, eu vou colocar isso numa lei municipal. Respeitando sempre, é claro, as regras da lei federal e estadual sobre o assunto. Então é isso. É isso que nós temos na competência. Para fins de prova, o que é mais cobrado em competência é exigir que o candidato saiba quais são as competências só do município ou quais são as competências concorrentes. Muito bem, pessoal. Concluímos o primeiro vídeo aqui do nosso curso sobre a lei orgânica do município de Capivari do Sul. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as regras aqui da lei orgânica do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Tchau. 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 Tchau.